Tá pro lado Alex Obrigado. 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 Que bora, hein? Que bora, Alex? Que bora, hein? Bem matado, hein? Perfeito. Que bora, ok? Muito legal, o campeonato da Sion, usando só o Back Crosso Brasil, vamos ver como é que fica o jogador agora. Faltando duas bolas, vamos ver aí. Jogo três bolas, legal, bacana. Acaba forte demais, é um atrás do outro. Beleza, vamos ver agora, novamente, o que acontece o jogador. o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? muito legal o que é isso? oh, e eu galei pro teu SO round o caramba caramba e Builder ninguem que joga continuar não I mean that whichコ sp o rol o rol o jogão legal o jogão começando Vamos ver como é que fica agora É a bola boa É a bola boa É a bola boa Vamos ver agora novamente Atenção, siruquia do rec Tanto da zema A melhor da semana Grande jogo, sensacional Jogo, golaço galego Golaço, golaço O jogo mudou Mudou pra cá Jogo mudado Um sensacional esporte Quando você pode Preciso que o recado do zema Aqui conosco A partir de agora Um grande jogo, sensacional jogo Um jogo onde você curte As melhoras da semana O sensacional jogo Não sei por que legal Vem conosco o que tem Vem beleza o que tem Pertinho de você Um grande jogo Acontece Na primeira bola Campeonato nacional É o campeonato nacional Perto de você Vamos ver agora Como é que fica a situação Nesse jogo Da noite Sinoquia do recanto Perdeu de novo Eita que jogão legal Que jogão bacana Campeonato nacional Os jogadores do técnico Começa Acabou no vídeo Vamos pra outra Vamos para a nossa O que é que é que é a coisa aqui? Trinque noque bar. Trinque noque bar. Dália que eu vou fazer história. Vai subir daqui? Petróleo aqui é Petrônio. Esse é o Petrônio. Petrônio joga sinuca. Ô Alvin! Não me ajuda aqui. A câmera aí não vem a mesa. Obrigado. Agora a gente vai deixar o pessoal ver, né? Obrigado, hein? É o canal Sinuque do Recanto. Ô Alvin! Jogo bem! Esse é o tatuado, né? Tá vendo aqui? E é mala, né? É jogo difícil. É jogo difícil? Vale, vai! É jogo bonito. São Saints e Jogo... Poder